Itália apaga monumentos para protestar contra valor de energia. Roma, 10 de fevereiro, Ansa, mais de 10 mil cidades da Itália, incluindo Roma, Milão e Turim, apagou as luzes de alguns de seus monumentos mais emblemáticos em protesto contra o aumento dos preços da energia elétrica. A iniciativa, organizada pela Associação de Municípios Italianos, ANSI, teve início às 20 horas, horário local, para demonstrar a insatisfação da população e conscientizar o governo sobre os efeitos que as contas caras terão em breve nos orçamentos das administrações. As respostas do governo aos nossos pedidos não são suficientes. É por isso que muitos municípios do país vão simbolicamente desligar a iluminação de um edifício representativo ou um lugar significativo para a comunidade, anunciou o presidente da ANSI, Antônio de Quero. As sedes das Câmaras Municipais de Roma, Campidoglio e Florença, Palazzo Vécio, assim como o Castelo Sforzesco em Milão e Amor e Antonelliana em Turim foram apagados na mobilização. O Palazzo Lombardia e o Palazzo Pirelli também ficaram no escuro, segundo o anúncio feito pelo governador da região da Lombardia, Etilio Fontana. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições na nota, ele explica que a decisão é um gesto simbólico para se juntar à iniciativa de muitos prefeitos italianos que decidiram apagar as luzes de alguns lugares simbólicos de suas cidades como sinal de protesto à conta cara. De acordo com uma estimativa feita pela Lombardia, a conta alta, apenas para o sistema público de saúde, resultará num aumento de custos superior a 140 milhões de euros em 2022, cerca de 45% mais do que no ano passado. Fomos os primeiros e já há algum tempo a exortar a Europa e o nosso governo a tomarem medidas fortes e decisivas para combater esta emergência, afirma Fontana. Às 19h, as luzes do Maquilangiono em Nápoles se apagaram por meia hora. O prefeito Gaetano Omanfredi também participou do fechamento do castelo, um dos principais símbolos da capital da campanha. Há um aumento do custo da energia principalmente para a iluminação pública. Este é um fardo que já sentimos para 2021 e estamos muito preocupados com 2022 porque haverá um aumento significativo do custo, por esta razão a ANSI pediu ao governo uma intervenção extraordinária de apoio aos municípios, caso contrário os custos adicionais recairão ainda mais sobre os ombros dos cidadãos, enfatizou Manfredi. O prefeito de Pisa, Michele Conte, também se une ao protesto escurecendo o Palazzo Gambacorte e o Lodge de Banshee. Unimos esforços para enviar uma mensagem que deve chegar ao governo para que encontre rapidamente soluções concretas para evitar que os aumentos prejudiquem a recuperação econômica e o consumo do nosso país, disse. Na capital da Itália, o prefeito Roberto Goliari apagará as luzes do Campidoglio, sede do município de Roma. O aumento das contas pesa e coloca famílias e instituições em séria dificuldade, de pequenos a grandes municípios, principalmente neste momento que já nos vê em dificuldade por conta da pandemia. É um problema que deve ser enfrentado e tenho certeza que o governo vai ouvir o grito de alarme dos cidadãos e dos prefeitos, disse ele. Em Florença, o prefeito Dario Nardella desligou a luz do Palazzo Vécio. É um gesto marcante. Para a Câmara Municipal de Florença, estimamos um déficit de mais de 10 milhões de euros, é todo o dinheiro que se faltar corre o risco de obrigar a prefeitura a cortar os serviços, acrescentou. Segundo a ANSI, o preço da eletricidade nos primeiros três meses do ano já registrou um aumento de 55% e o do gás cresceu 41,8%, já criando problemas para as famílias, empresas e administrações locais. Na última quarta, o governo italiano anunciou que está preparando um novo pacote de ajudas que servirá para mitigar o impacto do aumento dos preços da energia nas contas. ANSA, saiba mais mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais vídeo, mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo, confira a previsão de hoje para seu signo mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2020 e um mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.